Papai, dá um oi pro Galvão Bueno aqui, bonito ficou o Galvão Bueno, ó o Toninho, o Toninho mas é o outro, né, o Toninho não, é o Toninho velho não, a Tonáia, aô Tonáia, o Mano, o Toninho, a gente vai bater uma foto, eu tenho que bater uma foto, eu tenho que bater uma foto, esse, marrou por fora rapazinho, fez a crepada danzada ali, aô tibia, aô o rabo da mamãe também tá rato, mata calinha, olha a vista que a mamãe tem do quarto dela, olha que trem gente, vai ser sabida essa mulher, vai ser sabidinha, a rabadinha do rabo teso, que trem, ela requebrando depois de entesa.